Fala pessoal, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do Nosso Rio Grande. Estou aqui com o nosso ministro Tarcísio, muito feliz porque sempre temos notícias boas. Todo mundo está vendo as obras da ponte do Rio dos Sinos, cada vez avançando mais. Já no primeiro trimestre, quiçá ali abril, maio, a gente vai poder inaugurar, quem sabe antes. Mas também tem novidade em relação à viadul da Xalau. É isso, ministro? É isso. Essas obras fazem parte do que a gente chama de melhorias operacionais da 116 Norte. Então elas foram contratadas em conjunto. Todas essas intervenções já estão contratadas. Como há uma limitação de recursos, a gente resolveu fazer a obra em partes. Cada parte que a gente conclui libera um pouco de trânsito, ou seja, é a resolução de um gargalo. A gente vai dando mais fluidez. Resolvemos começar pela duplicação da ponte do Rio dos Sinos, que é algo que todo mundo está percebendo. Obviamente, na obra causa algum transtorno, mas quando estiver pronto vai ajudar muito a melhorar a fluidez. No início do ano que vem a gente está acabando essa intervenção de duplicação da ponte do Rio dos Sinos do governo Bolsonaro. Um grande abraço.